Dá uma baixadinha para ficar tudo? Pronto. Então, dado AX mais B e supondo sem perda de generalidade que o elemento da matriz, ele vai ser diferente de zero, então, nesse caso, a gente vai aprofundar um pouco esse AX mais B, fazendo com que A seja uma matriz, uma matriz que é... Deixa eu pegar as minhas anotações. É uma matriz não singular, ou seja, não tem inversa, e ela é, e vai ser uma matriz diagonalmente... Eu esqueci o termo. Basicamente, a gente vai levar em consideração, na hora de olhar para essa matriz, somente os termos diagonais, como se está mostrando. Suba aí, menina, por favor. Então, volta para aquele slide. Então, só serão analisados esses... Quer dizer, serão analisados todos, mas levados em consideração para esse processo somente os elementos diagonais, que são relacionados ao B. Então, assim, vai ser um A1, B1, A22, B2, A33, B2, ANN, BN. Então, se a gente remanejar aquele nosso... aquela nossa matriz ali, e isolando os respectivos X, Então, a gente pegando essa linha aqui e fazendo... e isolando o X, nós seremos nessa equação aí. X1 em relação ao B e aos outros elementos colineares. Na verdade, gente, o intuito daqui é a gente isolar o X1, o X2, o X3 e o XN. Então, vocês vão ver no exemplo, né? Quando a gente passa lá, que a gente pode ter algumas variáveis no sistema linear, né? Como a gente já conhece. Tem sistemas lineares que só tem duas variáveis, tem uns que tem três e tem uns que são quatro. Então, esse X1, X2, X3, X4 aqui, ou XN, significa a quantidade de variáveis, né? Então, a gente... Para a gente calcular, a gente precisa isolar essas variáveis, tá? Então, a gente parte de um valor inicial, de uma aproximação X0, que vai ser dado aí, aí você... Anota aí, Melina, vai ser justamente o B... O BN, ou BN, sei lá, sobre ANN. Deixa eu colocar aqui, peraí. Esse X0 vai ser... Vai ser o nosso BN sobre ANN, né? Cadê? Esse X0 aqui, né, gente? É uma aproximação, como ele já diz, né? Para a solução do nosso sistema. Então, a gente vai ter... Quando o K for igual a zero, a gente vai ter a primeira interação. Quando o K for igual a 1, a gente vai ter a segunda interação. Quando o K for igual a 3, ou quando for igual a 2, a gente vai ter a terceira interação, e assim sucessivamente. Então, aqui, ó, esse X elevado a zero, a gente começa com a aproximação inicial, e depois a gente vai aumentando, né? Quando o K for igual a 1, o K igual a 2, e assim sucessivamente, como eu acabei de dizer. Então, como a gente viu lá em cima, né? Isso, a gente pode representar as variáveis desse jeito aqui, né? B1 menos A1, no caso, o primeiro coeficiente, que é o X2 aqui elevado a K, mas, continua, né? A1 vezes, no caso, o N coeficiente, elevado a XN elevado a K, sobre a 1. Elevado não. A interação anterior. Iteração anterior, isso. Porque se você perceber aqui, esse K nada mais é do que a interação anterior, né? Se a gente substituir o zero aqui, o K por zero, aqui vai dar a primeira interação, porque zero mais 1 dá 1. Vai lá, Thales. E, falando formalmente em matriz, o nosso X vai ser escrito, ou vai ser escrito dessa forma? O sistema linear, ele também, na verdade, as equações, né? O sistema linear que a gente tem, pode ser representado também em forma de matriz, tá? Além de chaves, que a gente já conhece, também pode ser representado em forma de matriz. O exemplo que a gente vai falar, daqui a pouco, é em forma de chaves, tá bom? Vai lá, Thales. Vamos lá. Sim, sim, pode ser. Então, a norma infinita vai ser o maior valor absoluto dos seus componentes, ou seja, vai ser sempre pelo seu valor máximo. e, além disso, nós teremos um critério de parada, que vai levar como em consideração justamente algo que a gente pode ter como a distância entre uma interação e outra. Vai existir essa importância aí. E esse cálculo aqui, ele vai ter que se aproximar dessa tolerância, que essa tolerância aí vai ser justamente a nossa margem de erro. Isso. Então, aqui temos um exemplo, né? Se a gente ver aqui, temos um sistema linear que a gente já conhece, onde tem três variáveis, né? x, y e z. E a gente vai resolver esse sistema linear de acordo com o método de Jacobi, né? Como é chamado. Então, para a interação, para o k igual a zero, né? Que é a nossa primeira interação, que é a aproximação inicial, ele fala que o valor de x, x de y e de z é o seguinte, x menos 1, o y, desculpe, o x menos 1,8, o y 5,5 e o z 7,3. Então, a aproximação inicial, temos esse valor. E o critério de parada em 0,1, que é o meu erro, né? Na verdade, desculpe, aqui é o critério de parada. Então, a gente vai parar quando esse erro que a gente calcular for menor que 0,1. Então, temos aqui a equação, né? 6x mais 3y mais z igual a 10. 4x mais 9x menos 3z é igual a 16. E x menos y mais 3z igual a 14. Ele está, essas equações, está em forma de sistema. A gente também pode colocar ela em forma de matriz, tá bom? Mas aqui a gente vai calcular, a gente vai fazer em forma de sistema. Então, qual o primeiro passo para calcular essas, essas iterações, né? Pelo método de Jacobi. Então, o primeiro passo é a gente isolar a equação das variáveis de x, de y e de z. Então, a gente vai isolar essas equações. Então, a gente isolar aqui, ó, xk mais 1 é igual a 10 menos, passo 3y para lá, né? Passo 3y para lá e o z também, sendo que tem que ser representado yk menos zk, porque aqui a gente vai substituir, tá? Pela aproximação inicial que a gente viu. Depois, pela segunda interação, a gente vai substituir a terceira e assim sucessivamente. Então, a gente isolou a equação de x, depois isolamos a equação de y e depois isolamos a equação de z. Perceba que aqui é a primeira equação, aqui segunda equação e aqui a terceira equação. Então, a primeira interação é quando k a primeira interação é quando k é igual a zero. Então, xk mais 1, não é isso? Pela fórmula que a gente viu. Substituindo aqui, a gente vai ter a primeira interação. Então, vai ficar x1 igual a 10 menos 3y zero, que é a minha interação anterior, né? Que é zero, menos z zero, que é também a minha interação aproximação inicial, que é a anterior. Então, se a gente substituir aqui, quem é y zero, que é a minha aproximação anterior, se a gente subir aqui, ó, é 5,5, que é o valor de y. Tudo bem aí, gente? Então, ó, é 5, então 3 vezes 5,5, só que eu substituir, menos quem é o valor o valor de z na aproximação inicial zk 7,3, que é exatamente o que a gente viu aqui. Então, a gente vai fazer, a gente vai calcular, a gente encontrou a primeira interação para o valor de x. A primeira interação para o valor de x foi menos 2,3. A gente vai fazer o mesmo procedimento para a segunda equação, né? Que é o valor de y. A primeira interação, o valor de y deu 5,01. anologamente, né? De forma análoga, para z, 7,1. Então, ficamos com a primeira interação, x menos 2,3, y 5,01, e z 7,1. E a gente vai fazendo isso, ó, para a segunda interação, terceira e quarta, terceira e quarta, desculpe, já foram feitas, tá? Para a gente adiantar, senão vai ficar muito cumprido o vídeo. E, percebemos que o critério de parada foi quando, ó, foi quando o meu x elevado a 4, elevado não, desculpe, quando o x na quarta interação deu menos 2, 5, e 7. aqui tem, tá, nossas referências para esse slide, e agora eu vou mostrar como a gente pode efetuar esse método de Jacobi no Excel, tá? Ah, uma, uma, só um, uma observação, por que na segunda interação a gente não parou? Por que a diferença, ó, o delta x, né, a diferença da minha segunda interação com a primeira interação, deu um valor maior que o meu critério de parada, então deu um erro maior ao meu critério de parada, que a gente viu lá, que é 0,1. Então, enquanto não chega no meu critério de parada e não tem uma constância entre esses valores, a gente continua a fazer essas interações. Agora eu vou mostrar no Excel, tá? Sim, gente, aqui estamos no Excel, vamos aprender, né, a calcular as interações pelo método de Jacobi e pelo Excel, tá? Então, como já aprendemos na teoria, agora vamos usar essa ferramenta que é o Excel. Então, o que foi feito aqui? Se vocês perceberem, né, no valor de x, y e z foram inseridos os coeficientes. Os coeficientes de x, que é 6, 4 e 1. Os coeficientes de y, que é 3, 9 e menos 1. E os coeficientes de z, que é 1, menos 3 e 3. Além disso, também foram inseridos os números independentes, né, o 10, o 16 e o 14. Foi colocado aqui nessa planilha, né? Aqui embaixo, temos o valor de k, o valor de x inicial, né, na verdade de x, de y e de z. Temos o delta x, o delta y e o delta z. Esse delta x, delta y e delta z, é a diferença da interação atual para a interação anterior. Como já sabemos calcular, delta, né, delta é sempre a diferença do maior para o menor. Então, para k igual a zero, ou, desculpe, para k igual a zero, isso, temos a primeira interação, que é menos 2,3. O x, o valor de y, 5,01, o valor de z, 7,1. E o erro, né, para x, y e z, temos delta x, aproximadamente 0,28, delta y, 0,16, e delta z, 0,003. Então, esse 1,8, menos 1,8, desculpe, 5,5 e 7,3, é os valores quando for a interação, quando k for igual a zero, tá bom? Quando k for igual a zero, vai ter menos 1,8, 5,5 e 7,3. Na verdade, gente, esse zero aqui, é, deixa eu ver se eu consigo escrever, se eu não conseguir, vou colocar, vou passar para cá, deixa eu ver se tem aqui, isso, o x a zero, foi dado na questão, então, menos 1,8, 5,5 e 7,3. O que foi que a gente fez aqui? A gente, como a gente isolou as equações para x, y, z, nós inserimos na cédula. Então, se a gente observar aqui, a equação tem 10 menos 3, vezes y, k, menos z, k, dividido por 6. A gente só fez substituir, colocamos o menos 10, ou, desculpe, o 10, né, que é a cédula k, 3, para fixar a cédula, basta a gente clicar em f, 4, menos, isso só fez substituir, menos, é, o, o y, que é 3, vezes, ó, o i, k, né, ou y, k, desculpe, quem é meu y, k, de, é, que foi dado na questão? 5,5, dividido por 6. Então, ó, deu menos 2,3. Você fazendo, vocês fazendo isso, basta arrastar a cédula e vocês vão encontrar os valores. Assim como você faz com y, substitui os valores na equação de y e na equação de z, arrasta e vocês vão encontrar, assim como z, vocês arrastam e aí vocês vão encontrar os valores das interações. E o delta x é a mesma coisa, delta x, delta y, delta z, sendo que esses delta x, delta y, delta z é o erro, tá? Então, quando é que a gente vai parar? A gente vai parar quando a gente tiver uma constância, uma constância tanto do x, quanto do y, quanto do z. Assim como quando o nosso erro for menor que o nosso critério de parada, que é 0,1. Então, se vocês observarem aqui, ele parou na x à quarta, ou seja, quando k for igual a 3. Quando k for igual a 3, temos a quarta, né? Que é essa daqui de baixo. Por que a gente parou aqui? Porque temos uma constância, tá vendo? Que é menos 2,0. Ó, menos 2,0, menos 2,0. O 5,0 aqui também, ó, começa a se repetir também nas demais cédulas, assim como o z. Ah, aí vocês podem perguntar, por que parou nessa quarta aqui? Porque, ó, além de ter uma constância, além de começar a minha constância na quarta interação, o erro aqui, ó, delta x, delta y, delta z, deu menor que 0,1. Então, meu erro deu menor que 0,1. Tanto delta x quanto delta y quanto delta z. Vale lembrar que esses erros, esses erros, a gente tem que ver de x, de y e de z, tá? Vocês também poderiam fazer uma fórmula geral, que foi até dada na teoria, mas nesse caso aqui eu preferi colocar isoladamente. E é isso. Então, parou na quarta interação, porque além de ter a constância, temos aqui o erro das variáveis menores que o meu critério de parada, que é 0,1. e não tem what frontier de parada, não tem o limite de parada. Obrigado.